Todo mundo quer ser abençoado, a gente quer que Deus faça o melhor pela gente, mas nós não temos a capacidade de esperar, nós somos impacientes, nós acabamos sendo mimados muitas vezes pelos nossos pais, eu não, a geração depois da minha sim, eu era a faca na caveira, se fez alguma coisa, apanhava a memória, não, o pai fica assim, não, não pode bater, não pode isso, não pode aquilo, e a gente muitas vezes, a gente fica numa situação inusitada e a gente não sabe como reagir diante das situações da vida, a gente fica com medo, a gente fica impaciente, a gente fica nervoso, mas Deus sempre tem um propósito para a nossa vida, a Bíblia fala que ele tem um olhar diferenciado do nosso, porque ele consegue enxergar aquilo que vai acontecer amanhã, os caminhos dele são mais altos que os nossos e os pensamentos também. É lindo quando a gente vai a Isaías, um profeta palaciano, ele profetizava para reis, e Isaías 30, ele também foi um profeta que falou muito sobre a vinda do Messias, várias profecias messiânicas, e ele então está falando para o povo de Israel, no caso Judá, as tribos do sul, e diz assim, o Senhor, o Santo Deus de Israel, diz ao seu povo, se voltarem para mim e ficarem calmos, ou seja, não adianta você voltar para Deus, e não deixar Deus trabalhar na interesa, e ficarem calmos, vocês serão salvos, Deus, fiquem tranquilos, e confiem em mim, sabe o que ele está falando? O Criador dos Céus e da Terra, Deus, e diz assim, e eu lhes darei a vitória, fiquem tranquilos, confiem em mim, e eu lhes darei a vitória, mas sabe o que diz o texto? Mas vocês não quiseram fazer o que eu disse. Ó, faz o seguinte, para de ficar inventando desculpa, para de ficar terceirizando responsabilidade, não, Deus não quis, o diabo não deixou e tal, o texto diz, vocês não quiseram, voltem-se para mim, fiquem calmos, esperem, eu estou agindo, mas vocês não quiseram. Será que você é essa pessoa? Será que você não tem mantido a calma? Você não está esperando Deus agir? Será que você não está obedecendo? Vamos virar esse jogo? Vamos fazer isso hoje? Que Deus abençoe muito a sua vida, confie sempre em Deus, valeu? Se inscreve no canal, pense, dá um joinha, e compartilhe no WhatsApp, pelo menos com três amigos seus. E compartilhe no WhatsApp, pelo menos com três amigos seus.